Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro né, eu quero falar que hoje é segunda-feira então né, começo de semana Já quero dar já uma ótima semana pra todo mundo E amanhã manos como todo mundo sabe né, provavelmente vai ter atualização massiva tá Eu falei provavelmente porque até o momento aqui da gravação a Epic Games não confirmou a atualização Não falou horário, se vai ter aí tudo, mas tudo indica que sim tá ligado Então fique esperto né, hoje mais tarde possivelmente a Epic Games vai fazer o anúncio aí oficial né Mas acredito que vai ser por volta aí das 4, 5 horas da manhã como geralmente acontece Mas enfim manos, olhem só o que o Likershine comentou no seu Twitter das novidades né Que podem estar chegando amanhã nessa atualização né Mudança no mapa lá na toada sonolenta ou quem sabe já no condomínio Canyon também Uma grande mudança também no templo tá ligado, que também já foi vazado que o local vai ser modificado Novas coisas para o evento de verão né, isso aqui eu já comentei com vocês Que o evento de verão né, digamos que ele começou ali entre aspas né Há duas semanas atrás junto lá com o evento do Naruto né Com aqueles desafios de ilha em ilha lá do modo criativo Mas vai ter a parte 2 né, aí desse evento que provavelmente vai começar amanhã Os cosméticos então né, do Indiana Jones vão ser liberados nessa semana aí pra gente né Que é a skin secreta aí da temporada né, skin extra enfim Novos desafios semanais vão ser adicionados, isso aqui não é novidade Algumas notícias quem sabe né, da skin do Luke Skywalker Que eu também já comentei né, que a skin foi vazada, tipo foi encontrada nos arquivos Que vai ter o NPC do Luke né, chegando no mapa Vai ser uma skin também que vai chegar na loja Quem sabe isso aconteça amanhã tá ligado Quem sabe amanhã o Luke já chegue no mapa ali e tudo né, vamos ver se isso já vai acontecer E também né, possivelmente uma nova arma vai estar chegando Ou quem sabe uma arma antiga vai voltar do cofre né, ele comentou também que algumas outras coisas a mais Podem estar chegando amanhã, então realmente vai ser uma atualização importante né A última atualização massiva também foi bem importante né, teve o lançamento lá do evento do Naruto e tudo E essa aqui de amanhã também promete bastante coisa, então fique ligado A atualização né, como eu disse não foi confirmada ainda, mas tudo indica que vai ser amanhã Eu vou estar trazendo né, todas as notícias, novidades né, vazamentos aqui no canal né, como sempre Então vão ter vários assuntos amanhã para serem abordados por aqui E olhem só rapaziada, já aproveitando aqui esse assunto né, do evento de verão Eu já comentei né, que provavelmente algumas skins de verão finalmente vão estar chegando Já que isso não aconteceu nas últimas semanas, tipo só voltou a skin antiga Mas não foi lançada basicamente nenhuma skin nova de verão E uma skin que pode ser lançada já durante os próximos dias É essa skin que estou mostrando para vocês na tela Tipo assim, não tem muito assim a temática de verão tá ligado A gente pode ver que é meio que uma diaba ali, vou dizer assim Né, tem essa parada de ser quente e tudo Então quem sabe né, tem uma relação ali com o verão, mas não é tanto tá ligado De qualquer forma, eu estou comentando que ela pode ser lançada Porque tipo assim né, essa imagem aí é apenas uma concept que apareceu numa pesquisa feita pela Epic Mas na última atualização que teve no jogo Foi colocado nos arquivos esse spray aí mano E como dá para ver, é exatamente a skin né Aí representada no spray Ou seja, ela provavelmente vai estar chegando né Vai ser uma das skins vazadas nessa atualização de amanhã Se ela não chegar amanhã né, tipo não for vazada Acredito né, que vai chegar até o final da temporada Porque como ela apareceu no spray já encontrado nos arquivos né Tudo indica que sim, ela vai estar chegando em algum momento Então se você gostou dela, já vai preparando aí os V-Bucks E rapaziada, outro assunto né, com relação a atualização de amanhã É que como eu disse né, provavelmente vai chegar uma nova arma Ou quem sabe voltar uma arma antiga E uma arma que pode estar chegando amanhã, uma arma nova É uma nova espingarda chamada Overload Acho que assim que se fala, que ela foi vazada no início ainda da temporada Olhem só que o Hypix tinha comentado no seu Twitter Que essa shotgun chamada Overload Ela vem em todas as raridades tá Então comum até lendária Ela possui 4 balas no pente 5 segundos né, a média ali do tempo de recarga Claro que varia né, de raridade pra raridade Mas não muda tanto Ela causa 110 de dano né, no peito Se é da raridade comum E 134, raridade lendária 170 de dano se for headshot Raridade comum E 190 né, headshot Raridade lendária Bastante dano E ela dispara 1 tiro por segundo tá Ele comentou né, que ele não sabe porque o nome da shotgun é Overload né Mas enfim, essa nova arma né, pode estar sendo lançada muito em breve né Quem sabe uma possibilidade ela chegue amanhã mesmo, beleza? Então fique esperto né, já que espingarda é uma classe de armas que todo mundo usa né Todo mundo gosta É um assunto importante né E a gente sabe que as espingardas já vem sendo criticadas desde o início do capítulo 3 né Tipo espingarda aí automática Teve o lançamento da de tambor né Que depois ela foi colocada no cofre de novo O lançamento também daquela outra shotgun Tipo assim, a galera não tá tão empolgada com as shotguns aqui no capítulo 3 Muita gente pede a volta de shotguns antigas né Como a Pump Aquela shotgun lá que eu esqueci o nome lançada na nona temporada do capítulo 1 Mas enfim né Umas que marcaram bastante a história do jogo que a galera gosta muito Mas a Epic Games não trouxe elas de volta Então um palpite muito interessante É que uma nova shotgun já tá sendo preparada pela Epic E essa aqui né Tudo indica que vai ser a próxima shotgun lançada Então quem sabe Ela pode tá chegando já nessa próxima semana No caso amanhã na verdade tá Então fique esperto né Pode acontecer isso também Mudando agora de assunto Manos uma parada que eu quero mostrar aqui pra vocês É esse post publicado no Reddit Em que o cara né Ele coloca essa tela de carregamento Que chegou no jogo né Com relação ali A última parceria com o Naruto E ele escreveu o seguinte Quem também acha né Que essa tela de carregamento Parece que foi feita por um fã né Tipo editada por um fã E não é uma tela oficial do jogo E manos Muita gente né Comentou que concorda Inclusive muita gente né Com a mesma opinião que eu Que não tinha percebido Mas olhando bem Realmente essa tela de carregamento Parece que é feita ali No Photoshop Tá ligado Tipo não que não tenha sido feita no Photoshop mesmo Mas não sei se vocês entenderam Tipo parece que É um PNG ali Dos personagens colado Na frente do ônibus de batalha Se a gente prestar atenção Tipo no Itachi E também no Gaara Principalmente acho Parece muito né Que eles estão colados ali na imagem Se a gente olhar o Naruto ali em cima A Bia lá no fundo O Orochimaru também escorado Dá pra ver que eles estão de fato ali no ambiente Vou dizer assim Mas o Itachi O Gaara Até mesmo a Hinata Ali nos três da frente Parece que é meio colado Tá ligado A galera né Começa a zoar um pouco Essa tela de carregamento Mas uma curiosidade É que um membro da Epic Games Ele comentou né Que na verdade Essa tela de carregamento né Foi feita pelo estúdio né Que fez aí o anime Basicamente as artes do anime Do Naruto mesmo Tá ligado Ou seja né Foi feita aí por profissionais de fato Tá ligado Mesmo assim achei interessante né Comentar aqui Na minha opinião até que parece né Que foi um PNG ali Principalmente os personagens da frente Não deixa né De ser uma tela de carregamento Bem bonita Mas enfim Achei um assunto engraçado Pra comentar aqui também E pra finalizar mano Só falando a respeito da loja né Como eu tinha falado ontem né Provavelmente iam aparecer alguns itens Com temática dos Estados Unidos Já que hoje Dia 4 de julho Na independência aí Dos Estados Unidos Tá ligado Realmente isso aconteceu né Todos os itens com essa temática Voltaram na loja Como dá pra ver ali nessa sessão E também né Aconteceu a volta da skin Do Capitão América Né Um personagem que muita gente gosta Uma skin que não voltava Já fazia um certo tempo né Se eu não me engano Não voltava desde o final aí Do ano passado Então ficou aí basicamente né 6 meses sem voltar Então tá aí né Agora voltou na loja Por conta da comemoração Do dia de hoje Se você né Tá afim de comprar O Capitão América né Ou outras skins Com a temática dos Estados Unidos Aproveite agora né Afinal elas podem sair Muito em breve E demorar um bom tempo Para estarem retornando tá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado então né Que amanhã Provavelmente vai ter atualização né Se não acontecer amanhã O que eu acho difícil Vai ser na quarta-feira né De qualquer forma claro Vou tá trazendo todas as novidades Vazamentos né Tudinho aqui no canal Pra vocês né Há indícios aí Que vai ter a segunda parte Do evento de verão Vamos ver né Como é que vai ser Espero que seja muito bom Porque o hype não tá tão alto assim Tá ligado Mas enfim Se você gostou Manos deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Do jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui